Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, Os Gideões. Este programa que foi feito exatamente para você, que quer estudar conosco a Palavra de Deus, que quer conhecer as histórias bíblicas e extrair delas lições preciosas. Sim, contextualizando a Palavra de Deus, nós vemos como ela é atual e como aprendemos com a vida de cada pessoa. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre dois personagens não muito conhecidos, Pérez e Zerá. Vamos conhecê-los desde o nascimento? Vamos ver quem foram Pérez e Zerá e o que eles têm para nos ensinar? Então, deixe seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O Senhor nos fala por sua Palavra, o Senhor nos fala o coração pelo Espírito Santo e Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos vendo a história dos patriarcas. E aqui em Gênesis, no capítulo 37, 38, nós vamos ver a história de Judá. Judá. Que Judá tem de diferente, de especial com relação aos seus 11 irmãos? Quem é Judá? Judá é o quarto filho de Jacó e Lia. Ela teve Rubem, Simeão, Levi. O quarto é Judá. E quando Lia teve seu quarto filho, ela disse, desta vez louvarei ao Senhor. Judá trazia no seu nome, trazia sobre si uma promessa especial de ser porta-voz de adoração, de louvor ao Senhor. Nós vamos ver a história de Judá com José, vamos ver que ele vai ser um intercessor diante de José, a favor de seus irmãos. Judá. Mas Judá não foi muito feliz no casamento. Ele se casa com a mulher cananeia. E é claro, as mulheres cananeias eram pagãs. Elas tinham princípios morais totalmente diferentes do que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E agora Deus de Jacó havia ensinado aos patriarcas. O Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é um Deus santo, santo, santo. Separado completamente de todas as coisas mundanas e pervertidas. Judá. Se casa com estas cananeias, a Bíblia não nos fala o nome de sua esposa, mas ele teve três filhos e os dois primeiros eram maus. Eram homens criados dentro do paganismo. Er, Onan e Selá. Er era tão mau que quando ele se casou com uma moça muito distinta. Uma moça muito sábia. Uma moça que assim que ela conheceu Judá e conheceu o Deus de Israel, o Deus do pai de Judá, o Deus de Abraão, ela desejou servir a este Deus. Ela se chamava Tamar. Tamar, então, ela desejou a promessa de Deus. E ela sabia que o seu sogro trouxe uma promessa para a sua descendência. Eles traziam uma benção que passava de geração em geração. Uma benção em todas as áreas da vida. Tamar quis servir ao Senhor, mas Er foi morto pelo Senhor. Se casa com Tamar, agora o irmão, Onan, que também faz coisas erradas e morre. E Selá já é um homem, já está de barba feita, podemos dizer, já é um homem, e não foi dado para ser esposo de Tamar. Nós vimos, então, que Tamar faz algo que não é que Deus aprove isso. Não, Deus não precisa disso. Não é necessário pecado, não é necessário conjectura humana, não é necessário nenhum ardil, nenhum plano humano para se cumprirem as profecias de Deus. Deus se encarrega, Deus faz, porque Deus é Deus. Tamar se finge de prostituta e seu sogro vem a ela, Judá, e ela fica grávida. Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Abra sua Bíblia em Gênesis 38. Vamos ler do 24 ao 30. Diz assim... Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, Do homem de quem são estas coisas, eu o concebi. E disse mais... Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse... Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse... Este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse... Como rompeste saída? E lhe chamaram Perês. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. E lhe chamaram Zerá. Bem, aqui então vemos que Tamar concebeu de Judá, que era o seu sogro. Foi só aquela vez, ela se engravida e tem gêmeos. Judá percebe que Tamar era mais justa. Judá percebe que ele estava tentando engabelar, ele estava tentando esconder o seu filho Selá. Mas Tamar estava perseguindo algo muito maior do que Judá podia ver. Tamar queria Deus. E a bênção de Deus. Ela sabia que ela, e através dela, a descendência de Judá seria abençoada. E Tamar está na ascendência de Yeshua, de Jesus o Cristo. Judá e Tamar estão ali na ascendência do rei Davi. Havia algo tremendamente grande que Deus tinha lá na frente. Como é importante a gente saber que as bênçãos que nós temos não são para serem desprezadas. Quantas bênçãos Deus tem te dado. Às vezes você tem um dom para cantar, para tocar um instrumento, para pregar, para orar. Não sei de fazer amizade. É preciso usar este dom, esta bênção para Deus. Enxergar lá na frente o que pode acontecer quando você coloca os seus dons a serviço do Senhor. Era isto que Tamar queria, servir a Deus. E aqui estão gêmeos no seu ventre. Dois meninos. E no dia do parto lá, quando ela vai dar à luz, o primeiro põe a mãozinha para o lado de fora, a parteira amarrou um cordãozinho lilás, um cordãozinho roxo encarnado na sua mãozinha, dizendo, vê se saiu o primeiro. Então, era para ele vir. Mas o que acontece? O outro irmãozinho, Pérez, rompeu saída primeiro. Não, eu vou ser o primogênito. Não, parecia que havia uma luta ali entre os dois. Quem vai ser o primogênito? E Pérez nasce primeiro. Depois vem o menininho do fio encarnado na sua mãozinha, Zerá. Pérez e Zerá trazem uma lição muito preciosa para nós. A luta pela benção. Assim como a sua mãe Tamar. Tamar teve de enfrentar tantas coisas. O desprezo, os olhares, a reprovação. Porque ela fica viúva de Er, depois fica viúva de Onã. E, sei lá, não lhe é dado por esposo. As pessoas olham para Tamar, puxa, essa mulher não está entendendo que ela tem de procurar outro caminho. Mas Tamar lutou pela sua benção. Tamar lutou e ali ela firmou o seu nome na ascendência do Messias, do Salvador do mundo. Ela colocou o seu nome ali na ascendência de Jesus. Ela lutou pela benção. Ela valorizou a benção. Assim também, entre os gêmeos, Pérez fez a mesma coisa que sua mãe. Eu serei o primogênito. Eu vou à frente. E ele passou à frente de seu irmão. Nós, talvez você não tenha de lutar tanto pela benção. Porque em Cristo a benção já foi dada. Eu e você temos tantas bençãos sobre a nossa vida. A alegria, a paz, a felicidade em Cristo. Nós temos todo fruto do Espírito, amor, bondade, domínio próprio. E tudo o que fizermos vai prosperar. Por quê? Porque amamos o Senhor, amamos a sua palavra e somos instrumentos em suas mãos. Você tem posto em prática o que Deus tem te dado. Você tem posto em prática os dons que Ele te deu. Você está vendo lá na frente quantas pessoas serão alcançadas através da sua vida. Que tal orar? Senhor, feche seus olhos, curva sua fronte, se ajoelhe se for possível e ore comigo dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor contemple a minha vida. Para que o Senhor lave o meu coração, me perdoe. Me dê a Tua presença. Me dê a Tua santidade. Me dê a Tua sabedoria para que eu possa exercer os dons que o Senhor me deu. Para que eu possa ser um instrumento Teu aqui na terra. Para levar vidas a Cristo. Para levar vidas ao conhecimento do Senhor. E para fazer com que o Teu reino se expanda na terra, até os confins da terra. Usa-me, eis-me aqui para Te amar e Te servir enquanto eu viver. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Que o Senhor te ajude a viver só para Ele. Para a Sua glória todos os dias da Sua vida. Bem, espero por você no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa. Quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. É isso mesmo. Leia a Bíblia, ore cada dia, cresça espiritualmente. Quero convidá-lo a conhecer este ministério maravilhoso dos Gideões, 24 horas diante do Senhor. Com torres de oração sem cessar, torres de adoração dia e noite, os Gideões mirins e missões, fazendo social em toda a terra. Vem conosco. Acesse o nosso site, gideões24h.org e seja um Gideão também. Deus te abençoe.